E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar de um assunto que todo mundo, todo mundo fica me perguntando, todo mundo fica me perguntando nas redes sociais. Diego, eu fiz meu bilhete único eletrônico, mas ainda não chegou na minha residência, ainda não chegou na minha residência. Tive até, eu recebi, eu recebi até uma mensagem aqui no meu canal do YouTube, recebi até uma mensagem aqui no meu canal do YouTube, me perguntando, ele é de São Paulo, ele é deficiente e ele aqui me pergunta, ele me pergunta, deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui. Olá, Diego, eu solicitei meu bilhete único. Ele é de São Paulo. Ele, ele solicitou.